Eu quero saber quem é que vai falar com o João, eu quero saber quem é que vai levar o nosso prêmio de hoje na caixa premia... Aqui tá bom? Aqui tá o meu querido Paulista, tá bom aqui? Muito bem! Telefone na tela, vai lá! Telefone na tela 3216515, eu quero saber quem é que vai levar hoje o nosso prêmio! E eu quero também entregar os três de uma vez só! Tem gente na linha já, meu querido raposinha? Tem? Tem gente? Alô, bom dia com quem eu falo e de onde, hein? Bom dia, João! Com Francisca do Geisel! Francisca do Geisel! Francisca, bom dia pra você, tá bom? Uma ótima semana! Dá o abraço do João em todo mundo aí, tá bom, Francisca? Escolhe, minha filha! Qual que você quer aqui? Número 3! 1, 2, 3 ou 4? 3! Tem certeza? Isso! Você não quer trocar, não? Não! Você quer a 3 mesmo? Isso! Você não quer pegar a 2, a 4, você quer a 3? A 3! Então tá bom, vamos lá! Vamos ver o que a Francisca vai levar aqui, ó! Vamos ver o que ela vai levar! Eita, coisa boa! Olha o que a Francisca vai levar pra casa! Você ganhou um Vale Churrasco, Francisca! Eita! Coisa boa! A hora que acender a churrasqueira, chama o João, tá? Que eu apareço aí! Não desliga a televisão! Não desliga a televisão! Não desliga o seu telefone pra falar com a produção, tá bom? Beijo, Francisca! E não desliga a TV não, fica ligadinha com a gente aí! Pega aí, John! Levou um kit churrasco! Coisa boa! Coisa boa, viu? E aí, pessoal! Eu acho que a gente vai levar aqui!